Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, deixa eu ajeitar meu microfone aqui, ficou meio esquisitão agora sim, acho que ficou melhor agora o microfone É o seguinte, estamos aqui de volta com Super Mario Maker 2 e eu escolhi uma outra fase aqui, parece interessante, não joguei ainda não Então, essa aqui ó, plataforma de Ventures Coparinos, deixa eu levantar aqui o microfone, tá meio longe, Coparinos, olha, 2956 pessoas jogaram, 787 deram like Eu recorri 45 segundos, vamos jogar aqui, o cara, não sei essa bandeira aqui, não sei onde é que é essa bandeira aqui Isso, vamos dar o P e vamos jogar aqui, então, se for legal depois a gente volta e mostra aqui com detalhes o ID da corrida, beleza? Da corrida, da fase, né? Vamos lá Plataforma de Ventures Coparinos, vamos tentar aqui jogar, espera aqui, já cheguei no castelo Plataforma de Ventures Coparinos, olha, eu acho que vou ter que pular e pular em cima do outro, beleza, vamos lá, de novo Plataforma de Ventures Coparinos, olha, eu acho que essa fase aqui não é muito simples não Droga, eu já entendi, apertei muito errado, vamos lá, de novo, tá bom, beleza, eu já entendi essa parada aqui 2.000 anos depois Vamos lá, agora vai nessa bolha ali Ha ha ha, caiu ali em baixo, por que ele cuspe o blood lá, eu não sei, deixa eu fazer um teste Ok, vamos lá de novo Hummm Ok, vamos lá de novo, eu entendi Eu entendi, mas pulei errado aqui, aqui ali quando ele cair eu tenho que ficar esperando Ok Droga, tá ali, tá ali, já entendi, beleza, tudo bem Vamos lá, pô, esse aqui tá, tá awesome Ah, se você pular pro lado errado ali do negócio, dá fogo, cara Vamos lá, concentração total agora Isso que é porque eu falei concentração total, hein Palma, palma, não preemos cânico Imagina se não tivesse falado concentração total UAAAA Yes, 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 para Respirou, respirou Ah, de novo, mesmo esquema. Beleza. Puts. Ah, droga. Ok, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, de novo. Ok. Eu acho que eu tinha que pular ali, pular ali. Tá, beleza. Aqui eu já não estou entendendo muito bem o que eu tenho que fazer, pera aí. Aqui eu já entendi, aqui é o mesmo esqueminha. É o esquema direto não. Ah, tá, tá. Eu vou pular ali, vou pular ali, vou pular lá. Beleza, ok, beleza. E bem, tá bem. Só que eu tenho que mirar na cara da fuça da tartaruga, pra poder ir funcionando. É, assim não vai funcionar não, assim não vai. Assim não vai mesmo, mas tô indo bem, pera aí. Concentração. Vocês estão vendo que eu nem falo muito aqui, né, porque eu tô tentando me concentrar aqui, pra cair na boa aqui nesse bicho. Ah, droga. Droga. Foi quase, foi quase. Mas vamos lá, agora eu tô chegando mais longe, eu já tô começando a pegar o jeito daqui do negócio. É, menos esse jeito aí, que esse jeito aí não dá não. Cara, a fase é maneira, a fase é bem maneira, mas assim, eu vou desistir aqui dessa fase, porque sinceramente já gastei muito tempo aqui nesse negócio, tem mais que fazer a minha vida aqui. E eu vou desistir do negócio. Eu vou dar mais 3 minutinhos aqui, se eu não conseguir chegar mais longe, ou passar de alguma coisa, ou checkpoint. Deixa salvo aqui, eu já joguei mesmo, vai ficar salvo, outro dia que tiver com mais paciência, eu tento passar de novo dela. Mas vai pro canal assim mesmo, e assim vai. É a vida. Vamos, vamos. E vamos, só vamos então. Vamos. Droga, pulei pro lado errado. Caraca. Na cara da tartaruga não dá. Na cara da tartaruga não dá. Vamos lá de novo, hein. Eu vou tentar chegar mais longe ainda. Eu vou tentar chegar mais longe ainda. Meu irmão, meu irmão é o seguinte, ó. Pra mim já deu, eu cansei dessa parada aqui. Fui, vazei. Essa fase aqui outro dia eu jogo, me estressou. Se você gostou aqui desse vídeo, se inscreve. Se não, joga essa fase aqui. Se estresse igual a mim, sacou? Eu não quero mais saber, eu vou embora. E dane-se essa parada, eu cansei. Tô aqui, bom tempo. Eu tenho mais pra fazer a minha vida. Um abraço pra vocês. Bom vídeo. Me segue, se inscreve aí. Se quiser também. Se não, valeu. Tchau, fui. Tchau, fui.